A Assembleia Legislativa debate projeto que impede a cobrança de tributos adicionais às pequenas empresas gaúchas. Comércio será um dos setores mais beneficiados. Metroplan propõe mudança de tarifas para os ônibus da região metropolitana de Porto Alegre. TVE e FM Cultura recebem prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Boa tarde. A Fundação Metropolitana de Planejamento, a Metroplan, apresentou hoje uma proposta de redução de tarifas para manter a competitividade do negócio para os coletivos, entre municípios que integram a grande Porto Alegre. A preocupação é de que os mais de nove quilômetros ampliados nas estações de trem Rio do Sino, Santo Afonso, Industrial, FENAC e Novo Hamburgo enfraqueçam as empresas de ônibus. Para evitar o processo, a Metroplan propôs que a ligação entre Porto Alegre e as cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia, São Neopoldo e Novo Hamburgo, que hoje tem valores diferentes, seja reduzida para R$ 3,15. O PROCON vai notificar hoje os postos de combustíveis que, segundo o órgão, participaram ou praticaram reajuste abusivo. Os postos vão ter que explicar por que praticaram reajuste acima dos 4%. Dos 40 postos fiscalizados pelo PROCON, 28 aumentaram a gasolina acima dos 4% recomendados pela Petrobras. O maior preço verificado foi de R$ 2,99 pelo litro do produto. Essa foi a régua que o PROCON estadual adotou, mas ainda poderíamos ser mais rigorosos, porque realmente os 4% foi aplicado na refinaria e nós sabemos que a venda da gasolina comum tem adição de 25% de álcool. Então, poderia inclusive o repasse do percentual ser inferior a 4%. Mas essa foi a régua que o PROCON estadual adotou para caracterizar como elevação sem justa causa. Os postos podem ser multados e sofrer processos administrativos. O valor da multa depende do tamanho do estabelecimento e do prejuízo causado ao consumidor. A Agência Nacional do Petróleo fiscaliza os postos de todo o Estado e os PROCONs municipais também fazem pesquisas. O direito do consumidor prevalece a liberdade do mercado. Portanto, se verificado que o consumidor perde o direito, digamos, de escolha porque os preços estão uniformizados, aí reside, digamos assim, uma infração de gravidade muito superior e que, ao nosso ver, o próprio Ministério Público tem competência e tem atuação para justamente disciplinar essa matéria e coibir esse tipo de prática. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul, Adão Oliveira, contesta a decisão do PROCON estadual de autuar os 28 estabelecimentos alegando o reajuste abusivo da gasolina. O dirigente sugere que quem subiu o preço acima do recomendado após o reajuste de 4% aprovado para as refinarias pela Petrobras foram as distribuidoras e não os postos no varejo. Dois secretários municipais e um ex-prefeito do município de Triunfo da região metropolitana da capital foram presos pela Polícia Federal nesta terça-feira. A Operação TR-01 apura supostos crimes de corrupção eleitoral, falsidade ideológica e documental para fins eleitorais, fraude em licitação e peculato. 150 agentes devem cumprir 5 mandados de prisão temporária, 6 de condução coercitiva e 40 de busca e apreensão na cidade do Polo Petroquímico e na capital. A proibição do uso de andador para bebês determinada pelo Judiciário Gaúcho é considerada fundamental por médicos para diminuir o número de acidentes com crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria defende a medida e também define o equipamento como desnecessário para o desenvolvimento infantil. Os andadores infantis, usados principalmente por crianças entre 6 e 15 meses, não podem mais ser comercializados. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o grande problema dos aparelhos é a falta de segurança, porque os bebês têm acesso a locais perigosos. O levantamento da instituição aponta que os andadores são responsáveis por pelo menos um caso de traumatismo para cada 2 a 3 pequenos que utilizam o equipamento. E além da probabilidade de acidentes, há uma preocupação em relação ao desenvolvimento motor. Não tem por que pular as etapas. Na verdade, é importante que a criança primeiro sente, depois ela engatinha ou se arraste, depois ela fica em pé, depois ela caminha. Não existe uma necessidade de pular essas etapas. O andador é um velho conhecido, mas ele vem perdendo a simpatia das mães. Eu cheguei a usar, mas em poucos dias, só que eu achei que o andador é mais perigoso, porque no descuido ele pode cair, dar uma queda, bater a cabeça. Então, eu prefiro deixar ele sem andador mesmo, jogar no chiqueirinho, ou deixar ele solto mesmo, em casa, bateando. Eu acho que o andador é mais perigoso. Eu usei o andador por opção, porque os primos usavam, todo mundo usava na família, mas ele andou normalmente, sem problemas. Não usei, porque na época que ela era pequenininha, a casa tinha escada, bastante escada. A gente optou por não usar. E ela já gatinhou dali, ela já andou direto, não foi necessário. Os fabricantes de andadores vão entrar com recurso contra a decisão judicial. Os empresários argumentam que o uso do equipamento não dispensa o cuidado dos pais com os bebês, que os acidentes seriam causados por negligência nesse sentido. Segundo a Associação Brasileira de Produtos Infantis, apenas o Canadá proíbe o aparelho liberado dos países europeus. Veja depois do intervalo. TVE e FM Cultura recebem prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Plenar da Assembleia Legislativa lotado para a votação de um projeto de lei que impede a cobrança de tributos adicionais às pequenas empresas. A taxa incide sobre produtos de fora do Estado, para garantir competitividade da indústria e do comércio locais. A perda para o governo chega a 200 milhões de reais. Micro e pequenos empresários voltaram à galeria do plenário para pressionar os deputados a votarem pelo fim definitivo da cobrança do tributo. Reclamam que estão sendo sobrecarregados com o imposto. Esses lojistas não conseguem sobreviver com esse imposto adicional. Eles já são tributados pela venda conforme determina o Estatuto do Simples. Se for além desse valor colocado mais o imposto, muitas vezes dobra o imposto e ele fica pagando mais caro. E aí, obviamente, nós vamos acabar com a semente do futuro. Nós vamos acabar com o micro e pequeno varejista. Em setembro, o empresariado conseguiu o aval dos deputados para que o decreto do governo que estipulava a cobrança do tributo continuasse suspenso. O poder do executivo de alterar essas alíquotas com o interesse de equalizá-las diante de concorrências, de dumping em relação a produtos que chegam aqui importados com taxas muito baixas. Quer dizer, tudo isso tem que estar a serviço do governo para que ele possa equalizar isso. O governo do Estado retirou do regime de urgência os projetos que envolvem o Banrisul e criou uma administradora de cartões de crédito e uma asseguradora. As proposições voltam a tramitar nas comissões e só devem ser votadas no ano que vem. O primeiro Fórum Mundial de Direitos Humanos ouviu hoje o relato do primeiro estudo antropológico sobre um caso de tortura no Brasil. A televisão educativa está acompanhando com a apresentadora do programa Cidadania, Maria Helena Rudwick, que traz as informações por telefone. Direito à memória, verdade e justiça. A experiência de países que passaram por regimes autoritários foi o tema da segunda conferência do Salão Principal. Na manhã de hoje, assim, Brasília, durante o Fórum Mundial de Direitos Humanos. Com a presença do juiz Baltazar Garzón, da Espanha, Estela Barnes Carlotto, da Argentina, e Rosa Maria Cardoso, da Cunha, da Comissão da Verdade. Esse evento foi marcado hoje pelo depoimento do perito Marco Aurélio Guimarães, que fez o relato do primeiro laudo de exumação do corpo de um preso político no Brasil. Arnaldo Cardoso da Rocha, um dos principais dirigentes da ALM, preso em 73, torturado e morto. Conforme o trabalho, que concluiu que a morte foi premeditada e decorrente de traumatismos por muitas pancadas e também por arma de fogo, e que a vítima não teria condições de reação, conforme o alegado pelas autoridades da época. A exumação foi feita em agosto deste ano. E este é o primeiro relato de antropologia forense realizada no Brasil, esse setor que foi criado no Ministério dos Direitos Humanos, aqui, este ano, em Brasília. A TVE e a FM Cultura foram condecoradas ontem na entrega da 30ª edição do Prêmio Direitos Humanos e Jornalismo. Trabalhos de todo o país, em impresso, rádio e TV, foram premiados na sede da OAB Gaúcha, em Porto Alegre. Da TVE, a repórter Simone Feltz, a editora Daniela Bonamigo e Rafael Marantes representaram, na entrega da premiação, a equipe binacional que realizou a reportagem Memória e Verdade Argentina. A equipe conquistou o segundo lugar na categoria especial. A matéria foi exibida no programa TVE Repórter e fala sobre um tema que não pode cair no esquecimento, a ditadura militar e suas vítimas. O trabalho do jornalista é um trabalho gratificante porque a gente aprende todos os momentos. E nesse tipo de trabalho em especial, em que as pessoas usam de toda a sua generosidade para falar sobre temas que são caros para a sua vida, temas que são difíceis, como a questão da ditadura, de pessoas que desapareceram das suas famílias, de pessoas que passaram uma vida buscando outras pessoas. Então, essa experiência na Argentina faz mudar também a vida da gente. Receber um prêmio desses é uma celebração ao movimento, a toda a luta do movimento de justiça e direitos humanos da Argentina, uma luta de 40 anos, e também ao movimento de justiça e direitos humanos daqui. A FM Cultura também foi premiada e com o primeiro lugar na categoria rádio, pela reportagem de Dalva Bavaresco para o programa Cultura Documenta. A matéria é sobre o resgate da cidadania brasileira do chinês Peter Ho Peng. A história de um chinês naturalizado brasileiro, que foi forçado a deixar o país durante o regime militar e que passou 40 anos na condição de apátrida, sem conseguir comprovar que era um cidadão brasileiro. Tudo por causa da resistência democrática, da luta contra o regime militar na resistência estudantil. Então, estou realmente muito feliz. É um grande orgulho para mim e para a Rádio FM Cultura receber esse prêmio. O prêmio recebeu inscrição de profissionais de todo o país e a comissão julgadora teve trabalho para escolher os ganhadores. Salta aos olhos a profundidade dos trabalhos, a preocupação com as fontes e especialmente nas reportagens. O prêmio Direitos Humanos de Jornalismo chega aos 30 anos. De lá para cá, o Brasil melhorou? Melhorou? Melhorou. Melhorou bastante. Temos avançado muito. Se nós olharmos para trás, nós vemos que muitos avanços tivemos. Precisamos dar muitos. Eu costumo dizer que Direitos Humanos é uma utopia em marcha. Nós gostaríamos de ver, por exemplo, a inflância mais protegida, a velhice mais protegida, a educação e a saúde mais cuidadas. Tudo isso são temas de Direitos Humanos. Melhorou? Melhorou. Mas precisamos ainda avançar. Também ontem foi entregue o Prêmio Estadual de Direitos Humanos, promovido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e a Assembleia Legislativa Gaúcha. O prêmio condecorou 15 pessoas, entidades e órgãos que defendem a promoção e a garantia dos direitos de todos os cidadãos. A seguir, você vê o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Você fica com as imagens do programa TVE Repórter, Memória e Verdade de Argentina, um dos ganhadores do Prêmio Direitos Humanos. Transcrição e Legendas Pedro Negri